E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Então rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no meu canal Rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês aqui hoje, um pouquinho do meu trabalho aqui, onde eu vou cortar uma madeira Mas, primeiro eu vou pedir para que você ainda que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho Deixar o like, compartilha o vídeo, deixa seu comentário, para dar uma força aí para a gente Tá meus amigos? E eu vou mostrar um pouquinho aqui desse eucalipto aqui, tá bom? Então meus amigos, o eucalipto aqui é esse, vocês podem ver, o eucalipto do primeiro pé Eu estou em uma fazenda aqui, um lugar muito chique, tá? Já comecei a derrubar aqui, mais perto aqui para vocês verem, comecei a derrubar Aqui é uma motinho de eucalipto, pequena, mas vai dar bastante eucalipto, mas tem outra moita, quadra grande pessoal A outra quadra, meus amigos, aquela quadra lá, beirando aquele coqueiro Vocês podem ver que é uma quadra bastante grande de eucalipto, tá gente? Aqui, meus amigos, muito linda, olha para vocês verem essa represa Vou mostrar um pouquinho de perto essa represa para vocês, beleza? Pessoal, olha o tamanho dessa represa Tá pessoal? Essa represa aqui, tem todo tipo de peixe Dá para você ver lá um pouquinho também da quadra lá, ó, você vê o eucalipto lá Tá pessoal? Ó Vocês verem de perto Gente, eu estou em cima da barragem dessa represa aqui, ó Pessoal, essa represa aqui Tem bastante peixe, pessoal Na vez que eu vim aqui olhar esse serviço Tinha peixe pulando aqui, pessoal Quase para fora da represa Do lado de cá, é outra represinha Olha, como é que essa represa é odiada de nativo, de alvo nativo Tá, meus amigos? Aqui é o lugar que eu estava mostrando para vocês Onde começar a trabalhar Lugar muito legal para as pessoas virem pescar os finais de semana Aqui tem bastante passarinho gritando aqui na beira dessa represa, pessoal Bastante preservada a beira da represa aqui O nativo Lá em cima, meus amigos, é um bairro É um bairro, o nome do bairro aqui é Gavetá Tá, meus amigos? O nome do bairro é Gavetá Vocês podem ver Gente, se você estiver gostando do vídeo Deixa lá nos comentários Beleza, meus amigos? Então, pessoal, fica todos com Deus Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser